Beleza, então a gente já aprendeu o que é dimensionamento, então vamos criar graficamente, né, nossa parte aqui, ó, dimensão de categoria, de país e de produto, depois na próxima aula a gente cria a tabela de fato, né, vamos lá no nosso PowerArchitect, abrir aqui, você já conhece a ferramenta, né, se não, voltam às aulas anteriores que a gente mostra tudo sobre essa ferramenta aí, criar script, criar nossas tabelas, o modelo, né, importar ali, a usar na sua ferramenta de SQL, então tem vários comandos avançados aqui. A gente vai desenhar ele somente, nossa modelagem aqui, né, bem simplesinha, tranquilo, rapidinho também, pra gente ter a nossa estrutura, pra aí você ter o material robusto aí também, quando você precisar, né, nos seus projetos futuros, você já tem o material. E tudo isso, né, eu vou salvar lá na nossa pastinha de projetos, tá bom? Projetos 2, lá no material completo, pra quem tá fazendo nosso curso completo vai ter todo o material lá disponível, tá bom? Então, eu vou dar uma dimensionada aqui, né, deixei aqui, é, bem, é, maiorzinho aqui, pra gente verificar, qualquer coisa aumenta aqui também. Então, vamos criar primeiro as nossas tabelas de dimensão, né, então aqui, ó, primeiramente eu posso fazer o quê? Pela categoria, né, então eu vou criar uma tabela que tem o ID da categoria e a categoria. Então, vamos lá. Aqui no nosso projeto, né, você já conhece, né, em branco aqui, eu posso criar uma nova tabela, né, clicando aqui na lateral, tem também o atalho, o T, né, então eu posso clicar T e clicar em qualquer lugar, que ele já cria a nossa tabela, né, posso dar um nome pra ela aqui, ó, nossa tabela de categoria. Vai ser bem parecido com, é, a, o que a gente fez lá no nosso primeiro projeto, né, categoria, bom que eu vou agora mais ágil, que você já domina, então, é tranquilo, só pra gente fixar mesmo. Então, tabela de categoria, primeira key, beleza, ok, nossa tabela de categoria tá criada. Vou dar um zoom aqui, só pra facilitar, né, pra gente visualizar certinho. Isso aqui eu posso mover, né, deixar onde que eu quiser aqui. Pra mim criar uma nova coluna, eu posso clicar aqui na lateral também, que tem a parte de adicionar uma nova coluna, né, ou então o atalho C, então você pode, é, clicar aqui, que vai abrir uma nova coluna pra gente, ou então você clica na tabela que você quer, né, adicionar uma nova coluna, e aperta a tecla C. Primeiro vai ser o quê? O ID e categoria, né, que eu vou colocar aqui, ó, ID, underline e categoria. Ali não tem underline não, mas aí você faz um padrãozinho que você quiser, né, vou deixar sem underline mesmo pra seguir o nome das nossas colunas ali, pra ficar bem intuitivo. Mas aí, é, cabe a você, né, o nome que você vai identificar, se for descrição, underline, se for número, e aí, se for underline, se for qualquer outro especificador aí, você que vai definir, tá bom? Então o nome lógico, o ID e categoria, o físico também, essa sim vai ser uma chave primária, né, que a gente vai, é, pegar esse ID como chave primária, a gente vai pegar dados únicos aqui, que não se repete, né, a gente vai pegar dados distintos. Aquele tipo, esse ID nosso vai ser do integer, né, vou colocar aqui, ó, integer, no formato inteiro, tá bom? É, precisão, permite nulo, né, quer dizer que não permite nulo. Então eu selecionei aqui, vou clicar em OK, tá bom? Já fez aqui a nossa nova coluna, vou dar uma diminuída aqui, pra gente visualizar bonitinho. Agora eu vou adicionar o quê? Eu tenho o ID da categoria, agora eu vou criar o nome, né, descrição, categoria, ou somente categoria. Então eu vou clicar na tabela, sepa criar uma nova coluna, e vou digitar aqui, ó, qual que vai ser o nome dessa coluna? Vai ser categoria. E aí você pode, é, escrever, é, dessa categoria, e aí vai do seu intuito aí, né, do seu intuitivo, de o que você precisa, qual que é o melhor formato, tá bom? Mesma coisa pra todos. É, categoria, nome físico também, não vai ser chave primária, ele vai achar precisão, vou colocar 255, tá bom? É, permite nulo, isso que eu não vou mudar, e OK, tá bom. A gente já criou a nossa primeira tabela de dimensão, categoria, tá bom? A gente vai separar tudo isso no Visual Studio depois. E a gente vai pegar, é, esse, é, Power Architect, né, essa, é, visualização gráfica, e a gente vai alterar tudo lá também. Agora vamos criar outra aqui, ó, temos categoria, temos por país também. Então vamos criar uma tabela com ID país e o nome do país também. Então vou clicar aqui, ó, vou criar uma nova tabela, clicar em qualquer lugar, e vou chamar ela aqui, essa tabela de país, né, país sem acento, vai ficar, é, país aí, mas não tem problema não, só pra gente, é, não se perder o nosso exemplo aqui e fazer bem rapidinho, tá bom? Nossa tabela, é, de país aqui, vou clicar no C, pra dar uma nova coluna, e vai ser o ID do país, né, vou colocar aqui, ó, ID, ID, país, mantendo sempre o padrãozinho, né, ID, país, beleza, vai ser do chave primária, e o tamanho aqui, o formato, né, vai ser o indigente inteiro, também não permite nulo, ok, beleza? Criou aqui, vou dar mais uma organizada e vou criar mais uma coluna, né, na nossa tabela aqui, ó, então aqui eu vou apertar o C, vou criar uma nova coluna, que vai se chamar, é, Desk País, ou então somente país, vou colocar somente país aqui, pra gente ganhar tempo também, vai ser, não vai ser chave primária, n baixar, eu vou colocar tamanho 255, todos os, é, quando for string aqui, né, texto, eu vou deixar 255 pra manter o padrãozinho igual tá na primeira aqui, beleza? Ok? A gente já criou a nossa segunda dimensão, então, é, quebramos ali, né, essa tabela por categoria, por país e temos aqui também por produto, então vamos criar essa tabela de dimensão, a gente finaliza aqui, né, essa aula com as tabelas de dimensões, depois a gente, na próxima aula, cria a fato e depois eu mostro pra vocês como a gente cria a próxima dimensão, que vai ser a dimensão de calendário, beleza? Vamos para mais uma tabela, vou clicar no T aqui, clicar em qualquer lugar e vamos chamar essa tabela de, tabela de produto, né, produto, beleza? Então, Ctrl C, Ctrl V aqui, beleza? Ok? E agora eu vou clicar novamente em C de coluna, né, a hora que você vê como que é fácil você ter a sua modelagem de dados ali. Com o tempo você vai pegando o ritmo e vai fazendo, sem nem ver direito, né, já vai fazendo meio que no automático. Primeira coisa da tabela de produto, né, a gente fizer errado também, depois a gente dá uma corrigida aí. É, o ID produto e a coluna de produto. Então, vou colocar aqui, ó, ID produto e lá embaixo também eu vou copiar, né, Ctrl C e o Ctrl V aqui. Esse ID vai ser, sim, chave primária e integer também, né, integer do tamanho inteiro. É, não permite nulo, beleza? Eu vou clicar em OK, beleza? Agora é a próxima aqui, ó, selecionei e apertei C para a nova coluna. Vamos chamar essa coluna de, coluna de produto, 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 beleza? Ctrl C, não vai ser chave primária e ele vai achar na precisão 255, tá bom? Eu vou clicar em OK, beleza? Então, cliquei em OK e vou aumentar nosso... Beleza, cliquei em OK e já criei as nossas tabelas aqui de dimensão, né, tem aqui nossa tabela de dimensão. E aí, o que é que vai ser? Depois eu vou criar nossa tabela de fato, vou deixar ela aqui e depois vou criar outra tabela de dimensão que vai ser de calendário, né? Lembrando, né, que essa categoria eu vou ligar ela aqui na nossa tabela de fato, né, de produto também vai ser ligada nessa tabela e essa também nessa tabela. E essa de calendário também vai ser ligada tudo na tabela fato, né? Que aí forma a nossa estrutura, formato estrela, né? Você vai muito ouvir falar sobre esses formatos aí. Mas é bom que a gente já vai aprendendo, a gente já treinou isso aí também em aulas anteriores, tá bom? Então, na próxima aula a gente vem criando a nossa tabela de fato. Até a próxima!